Tô aqui com o cofrinho, a gente vai gravar 5 manobras dele aí, aqui na Marina pra vocês, confere aí. Ah, caraca! Caralho, mano! Tava muito certo, mulher! Finalizando aí esse Five Tricks que foi mais pesado do que eu achei que fosse ser, nem olha com quem que eu tava andando, né? Boa, moleque, é isso. É nóis!